É impressionante, Ernesto, como a vacinação, especialmente agora com a vacina bivalente contra a Covid, começa a avançar, porque as pessoas se sentem aí mobilizadas para ter uma vacina que proteja contra novas cepas da doença, mas as mentiras voltam a circular na mesma proporção. Bom, nos parece que é algo muito orquestrado, muito organizado em relação à questão de desconstruir a segurança das vacinas. Isso já vem, não é nacional, é um movimento mundial, isso já vem de um tempo, mas parece que se intensifica na medida em que o assunto volta à tona, Ernesto. Com a intensificação da vacina bivalente contra a Covid-19, a circulação de mentiras sobre o imunizante aumentou e conteúdos antigos voltam a circular. A Palver, empresa de análise de dados, indica um aumento de setenta e cinco por cento no conteúdo de desinformação sobre a vacina, que começou a circular em fevereiro e vem aumentando, inclusive em Araraquara. Na comparação com janeiro, entre vinte mil grupos de WhatsApp analisados, há conteúdos antigos já desmentidos por agências de checagem e novas desinformações específicas sobre a vacina bivalente. Um dos conteúdos virais identificados pela Palver, alardeia que a vacina de RNA mensageiro, como a da Pfizer, seria capaz de alterar o DNA de quem se imuniza, o que é uma grande mentira. Esse tipo de conteúdo são os mais perigosos, porque eles têm informações técnicas que o cidadão comum não detém. Então quando ele fala, olha, essa age no RNA mensageiro, então isso no seu organismo, não sei o quê, está falando códigos e temas técnicos com uma absoluta desinformação, mas como você não detém, é um discurso muito enganoso e, portanto, é um discurso muito eficaz. O que a gente ouve nas rodinhas, Fernando, é uma coisa assustadora. Olha, você viu que aumentou o número de infartos? É tudo por causa agora da vacina. Ah, não sei o quê por causa da vacina. Me parece que aquela sementinha do negacionismo foi plantada na cabeça das pessoas. Isso, a cada verão, vai florear um pouquinho, vai germinar um pouquinho. Então é preciso sempre desconstruir esse discurso. Agora, mais do que o discurso, as ações são muito nefastas. Eu ontem fiquei estupefato e essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Porque o Ministério da Saúde deixou vencer ao menos 38 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Eu vou repetir, você está no trânsito, cuidado, não vai bater o carro. Você está em casa, senta para não cair. O Ministério da Saúde deixou vencer ao menos 38 milhões de doses de vacinas. 2 milhões foram descartadas e 31 milhões serão encaminhadas para incineração. É queimar dinheiro. É queimar dinheiro. Porque o custo de tudo isso chega a 2 bilhões de reais. Isso é um rombo fiscal. Isso é um rombo humanitário. Porque teve gente que morreu e não recebeu essa vacina que a gente vai jogar fora. Vou repetir aqui. Teve gente que morreu e não recebeu essa vacina que a gente vai agora jogar fora. Teve gente que se adoeceu, deixou de trabalhar, gastou na farmácia, ocupou leite em hospital. Pode não ter morrido, mas o prejuízo social é muito maior até do que os 2 bilhões que foram investidos nisso. Essa gente que provocou tudo isso, que comprou vacina sem plano de distribuição, que não fez campanha de incentivo, que não convenceu o cidadão a tomar essa vacina, não vai ser responsabilizada? 2 bilhões de reais é o prejuízo, talvez, de muitas das ações da Lava Jato, que todo mundo até hoje olha, bilhões, não sei o quê. 2 bilhões de vacina que a gente rasgou e jogou fora, deixando de atender as pessoas. É preciso ir atrás dessas pessoas. É preciso responsabilizar esses agentes. E me preocupa mais ainda, Luiz, quando vocês estão falando de fake news, notícias, me preocupa algumas notícias que estão chegando hoje. Nós estamos falando de pós-Covid já, alguma coisa de uma pandemia que já está sob controle, vai precisar ainda, ao longo dos anos, ter essas vacinas, como fazemos com o caso da gripe, mas ainda continua proliferando nas redes sociais esse tipo de desinformação. Mas é pior. Você sabia que nos Estados Unidos tem deputados brigando para que se crie doação de sangue das pessoas que não tomaram vacina? Isso gera aquela ideia, né? Então, quer dizer que quem tomou a vacina tem um sangue contaminado. Então, você acaba proliferando uma ideia totalmente equivocada, errada, porque nenhuma pessoa que tomou vacina, todas as pessoas que tomaram vacina podem doar sangue. Eu doei sangue outro dia e eu tomei todas as doses da vacina. Isso é permitido, não há nenhum tipo de problema. Mas, reparem, muitas vezes, de cima, de onde deveria vir exemplo, a gente percebe que vem a desinformação e colaboração com essas ideias totalmente truncadas. E ainda não terminou esse prejuízo todo, Luiz Antônio, porque tem um lote grande de vacinas, se eu não me engano, 5 milhões de vacinas, que vão vencer nos próximos 90 dias. E o Ministério da Saúde está tentando dar um jeito de, pelo menos, doar essas vacinas para países que estejam precisando, para que não seja um total desperdício. O que me causou realmente espanto, além, obviamente, desse desperdício de recursos, foi o fato de que a transição no Ministério da Saúde foi praticamente às cegas. O governo anterior não passou um relatório do que havia em estoque ou não para o novo governo, que teve que ir lá nos estoques e começar a fazer levantamento. E isso, obviamente, demanda um tempo. Foi um comportamento criminoso. Quem fez isso precisa ser responsabilizado. A gente tem que ser presa, os responsáveis, por isso. E olha que eu ouvi elogios sobre escolhas técnicas. Outro era especialista em logística. Então, essa gente toda foi responsável, primeiro, por botar o estoque de vacina em sigilo. Então, eles não queriam que o povo brasileiro soubesse que o governo estava comprando vacina. Porque quem quer não bota em sigilo, não esconde, dá transparência. Mostra o estoque chegando, mostra a importância disso. Arregaça as mangas e vai tomar a sua. Não fica colocando o sigilo em carteirinha nem em estoque. Não nega a uma equipe de transição informações sobre o que você tem de estoque. Agora, cobrando milagre em 90 dias, tem que distribuir não sei quantos milhões de doses como se fosse uma tarefa fácil. Primeiro tem descoberto quantas doses havia. Então, quer dizer, é um absurdo, é uma sucessão de equívocos que, olha, espero que nunca mais se repita no país. Nós não temos, sabe, governos 100% competentes. Mas fazer erros estrategicamente calculados, como esse da vacina, é coisa que a gente não pode tolerar. Então, olha aí. Então, vamos lá. O que é isso?